Minha família, meu novo álbum, Pálido Ponto Azul, estreia dia 23 desse mês. E caso você queira escutar ele antes, o pré-save tá na descrição desse vídeo, valeu? E vídeos aqui no Ambiente de Cante, todos os dias às 5 horas da tarde. Então já se inscreve, ativa o sininho, que estamos chegando a 500 mil. Bora pro vídeo! Rimas brasileiras, melhores rimas do Nacional 2024, bora! Você vai para o céu, é a torre de papel ou é a torre de Babel? Não sei, mas o seu cordão no seu pescoço? Hoje o seu crânio vai parar no meu bolso e pode avisar que o crânio do Torres vira um chaveiro de BH. Isso é pra acabar, se a gente tá nesse foco é pra impactar. Engraçado que o meu jogo todo mundo sabe que é torres, da casa do caralho pra mimanda decorada. Tu acha que eu vou abaixar minha cabeça pra você? Aí sinceramente, me sinto super-homem, esse arrombado decorada com meu fulgo, fala quem é você? Eu nem sei o seu nome, então... Aí sinceramente, esse cara vai passar mal, eu vi da profundeza do inferno na minha mente, e você vai enfrentar um monstro colossal, eu sou um terrorista pra acabar com você. Você não entendeu a minha sagacidade, eu percebi que no borbulhar da minha mente, o inferno de Dante se encontra em realidade. Então, é claro que não sabe meu nome, isso aqui é um salgueiro. Não sabe rimar e desmerece o parceiro. Eu tô no nacional, tô te dando um pauleiro. Se não sabe meu nome, pergunte ao Brasil inteiro. Isso é diferente. O inferno do sol tá o sorriso no meu dente. Calor do caralho, mas é meu trabalho, por isso mesmo minha mente não trava. Eu te garanto que o dia tá quente, só não é mais quente que as minhas palavras. Porque elas te queimam como se ela fosse lava. Minha garganta é um vulcão, aí comédia prepara pro baque. O meu ataque é uma erupção. Eu sei que você assim igual eu, já tá no seu quarto nacional. Só que nas suas três chances, você se fudeu. Na minha segunda chance, eu já garante o meu. Realmente, tá muito calor nessa cidade. E com calor, eu vou mandar rima de verdade. Eu sou da Bahia, 50 graus na minha laje. Tá quente pra caralho, aí que eu me sinto à vontade. A porra é tu ser hipocrisia. Você vai perder, porque você nem cria. Ele é um erupção, eu sou o melhor da Bahia. Vulcão é um erupção, eu sou o balde de água fria. Tá entendendo como é? Por isso, que é que você não se liga. Ele veio de longe na batida. Eu vim de longe, só que onde eu vou chegar é mais longe ainda. Eu vou mandar o free. Infelizmente, ele vai cair perante a mim. Já ganhou o nacional, é sim. Mas nem se ele ganha um segundo, ele se transforma no Douglas. Hoje eu vou partir miliano. Isso aqui tá parecendo a panjéia. Já pavaio com todo mundo levantando a mão, parecendo uma assembleia. Ele me atacou, só que não teve uma ideia. Você no palco passou me vergonha do que? Aqueles que briguam na plateia. Pra você ver. Foi malandro nessa hora. Foi malandro demais. Ele é puto. Alguém aqui ouviu uma rima desse puto. Parece o Nicolás Ferreira no viaduto. Tá trabalhando um pouco, só que tá falando muito. Muita rima pra trocar. Tem coisa que não tem o que separar. Tem coisa que você vai ver o meu andar. Ele tá tomando tanta porrada aí em cima do mapa. Que o nacional que ele ganhou daqui a pouco ele vai passar por nome do japa. Esse cara sabe que é guerreiro. Ele não é pioneiro. Você tem nacional e em cima de você que o japa tá conquistando o meu primeiro. Será que eu tô equivocado? Não, né? Pra mim o japa foi o nome da noite. Por mais que o martizinho tenha ganho, eu acho que as melhores performances foram do japa. O moleque agora ele tá remoendo. É o terceiro dia, moleque. Mas esse cara aqui vai pra cova. Parece que depois do JP, o Zemise tem preguiça de mandar uma rima nova. É que você mandou a rima de outro que estava ali. Por que esse cara vira e atira? Matou o presidente e só não pensou que era o Atira. É, Atira. Desculpa, Fri. Você fala muita besteira e eu não ouvi. O Samuel no microfone é o Rugal. Pau no cu do Nicolás Ferreira e do Pablo Marçal. É, pau no cu do Nicolás Ferreira. Você sabe que agora ele quer puxar bandeira. Por que você sabia que eu vou além? Ele falou de política e a resposta nem... Você gaguejou porque você é loque. Eu não puxo bandeira, bandeira é o hip hop. Ai, parceiro, você sabe e omitiu. Se você gaguejou na minha frente é porque mentiu. G-g-g-g-gaguejou. É só isso que esse MC repetiu e mandou. Por que você sabe que agora eu puxo o Zip Lock. E hoje eu mato a sua geração de Tik Tok. Geração de Tik Tok e eu vou bem assim. Esse MC agora eu bato no fim. Essa geração de Tik Tok vai pro assoalho. Perdeu pro Samuel, ai calica, ai caralho. Blusa do Neymar, eu prossigo. Pelo visto esse arrombado não aprendeu nada comigo. Eu vou te pisando agora. A rima revigora. Eu vim pra te amassar. Ele é o Neymar e eu sou o Vinícius Júnior. Pois essa é a bola de ouro que hoje eu vim pra buscar. Eu vou passar o carro. Por isso mesmo que eu chego e não paro. Por isso que o Marte inovou. Ele é puta de hype. Já eu sou o melhor jogador. Fala, Giri. Obrigado pelos estudantes. O Marte traz o problema e já soluciona. Marte é o MC que nunca se rende. Eu não vou pra Arábia. Quem é real não se vende. Essa que é a fita. Eu faço free. Eu sou real no pique. Real Madrid. Até porque você não compete. Sou o Cristiano Ronaldo e a camisa é gozinha da praça. Certo. Esse meu mano aqui na parada não viu. Você quer falar do Neymar? Puta que pariu. É tudo sobre o Neymar e não é nada sobre o Brasil. É bonito que eu vou te bater. E sinceramente bora parar de escutar. Ele é que quer falar de Neymar. Ele é Henrique. Enquanto ele é Henrique eu só quero. Henrique Lama. Ele falou que quer uma bola de ouro. Foi o seguinte. A bola de ouro pega aqui nas duas. Tu quer mais duas? Primeiro Neymar e depois Robinho. Por isso o Marte chega aqui no meu caminho. Esse MC seu deu caô. Ou sua referência fecha com fascista. Ou é assediador. Aê. Na humildade. Por isso que eu chego. É bom sagacidade. A resposta é todo no meu peito. Pegando na bola tem criança. Mano mantém seu respeito. Aê. É pela rua. Eu já vou chegando. Que vibe da galera hein mano. Eu tô pela cultura. Sinceramente eu faço a rima articulada. Se é bola eu sou Ronaldinho. Bruxo na improvisada. Você quer ser a sorte. Essa é a roda da fortuna. Sabe por que você tá em perigo. Você contava com a sorte. E a sorte contou comigo. A sorte contou contigo. Demorou. Pode falar. Só que eu sou gato preto. É dia de azar. Pode falar que é a sorte. Pode falar rapaz. É que o preto vencendo. Incomoda muito mais. É sobre sorte que a gente tá fluindo. Você passou embaixo da escada que meu nível tá subindo. Presta atenção porque eu tô rumo ao norte. É um gatinho preto. Vou adotar esse filhote. Mano você calma que você é um cuzão. Eu sou um gatinho preto com a juba de leão. Esse cara vai sair no caminho. Já que você tá com tanta sorte vai apostar no tigrinho. Falando de Play 2. Ele tá de sacanagem. Alerta de decorada. Guardada no memory card. Eu nem li essa rima. Porque agora eu vou falando. Nasci suas batalhas. Baba meu ovo. Você tá carente. Mas vou te negar o abraço. Eu falei de Mortal Kombat. Você é otário. Não vou bapar seu ovo. Acerto ele. Eu ganho com golpe baixo. Não tá entendendo. Como é te engano. É Johnny Cage. Sony Blade. A sua vida tá num cano. Não vai ter um golpe baixo. Porque eu tô na ação. Alguém avisa esse cara que bom. Ele não é não. Falou de golpe baixo. Minha rima é dialética. Falou de Amy Charles. Que rima tão patética. Cadê a construção. Já acabou o Metricas. Correta. Então por isso que eu sigo. Já acabou o Metricas. Ele é o menor. Esse menor bobo tá na chapa igual um burguer. Por que não pega seu iPhone e bota seu Siri pra rimar por você. Porque ele não tem... Ele falou de iPhone. Na moral que ali é indígena. Realmente eu sou da terra lá dos indígena. Só que agora ele pega a peia. E sobre iPhone pelo visto nunca escutou hot e orelha. Mas tá suave. Porque eu vou desenvolver. E eu vou explicar. A referência pra você. Índio não vira homem branco por tá usando o celular. Homem branco não usa índio por tá usando o coca. Puta usando o coca. Tu não faz split flow porque citou o rapazura. Eu não faço split flow. E aqui eu tô no clima. Realmente. Porque aqui eu tô usando rima. Terra de cangaceiro. Alto da compadecida. Hoje eu vou te matar e nem a gaita ressuscita. Ele vai me relatar. Chicó tocou a gaita. Davicena ressuscita. Com flow que é uma faca que tira lápã de couro. É o que que ele falou. Tô na improvisação. Deu facada no menor. Mas ele acertou o balão. Por isso que agora ele é curumim. Chicoto perdeu a batalha. E eu só sei que foi assim. E eu só sei que foi assim. Você tá no nacional pela segunda vez. Parece o alto da compadecida. Dois, uma continuação desnecessária. Realmente. Aqui eu tô pela segunda vez. E eu vou fazer a mesma coisa que o César fez. Por isso que agora eu vou causar perigo. Avisa que a criança acabou de sair do castigo. Já de primeira cê sabe parceiro que agora vai ser meu freguês. É daquele jeito mesmo. Pra toda a plateia vai ter seu juiz. De japonês. Memo que eu travei e dá volto. Porque parceiro cê mexeu comigo. Vão ver o desconhecido assassinar seu favorito. Porra. Cê sabe que é o Apolo aqui mais uma vez. Ele começou travando e falando de japonês. A rima dele aqui ninguém viu. Mas arigatou BH por trazer a melhor vibe do Brasil. Cê tá ligado que você não rimou nada. Pelo jeito esse cara só trouxe decorada. E não conseguiu mandar nem um pouco R.A.P. Eu com o olho fechado tenho mais visão que você. Cê sabe que é assim que eu te executo. No momento eu já rimo. Esse cara fica puto. Ele gostou da minha rima improvisada. Mas fez sinal assim falando que foi decorada. Falaram que eu decorei lá no aniversário. Falaram que eu decorei lá no estadual. E agora eu piso aqui. Esse cara já faz igual. Ou eu decoro muito bem. Ou você rima muito mal. Ave Maria. Aí cê sabe que eu tô muito feliz de verdade. Demorei pra rimar. Tava me dando ansiedade. Mas é normal de todo brasileiro. E agora eu entendi o ditado. Que os últimos são os primeiros. Porque o meu brinquedo é o microfone. O dele é só o Max Steel. Subi né no flowzão. Cara que encara. Dispara. Que para. Que para. Que parar. Eu vim te parar. Foi muito foda. Essa parte foi brava mesmo. O queixo pode subestimar. Meu gancho vai no queixo. Otário. Conhecer quem é o Zika e a peste. O Zika e a peste. Tipo aquelas que teve no faroeste. No deserto. Mas isso pouco importa. Porque eu já passei sangue de cordeiro. Hoje na minha porta. Ele não vai ganhar de mim. Eu não me irrito. Ficou dois rounds falando que eu sou favorito. Mas vamos pensar com o racional. Meu malvado favorito. Róbalo ou acenda no nacional. Vamos ver se o vulgo dele mesmo é velhote. O nome é de velho. A postura é de filhote. A postura é de filhote. Então vai se fuder. E você vai apanhar. Chama o JP. Você não quer que eu encote. Cala a boca o seu perreco. Já que eu sou velhote. Pede avisa se é meu neto. Não pode ir comigo. Já apertou o botão de citar os meus amigos. O JP vem aqui na frente. Pra esse otário poder babar o ovo pessoalmente. Você quer falar de baba ovo? Cala a boca eu sou otário. Foi o casimado teu amigo que ganhou o aniversário. Aí quer falar merda? Cala a boca ô camarada. Depois chega aqui em cima e fala que é só decorada. É, eu ganhei até o aniversário. O J já rimou comigo e foi adversário. Se eu ganhei tá tudo bem. Porque eu vou ganhar com ele junto no ano que vem. Junto no ano que vem. Só que o ano não vai chegar. Por isso que agora mano eu vou extravasar. Vai ganhar com o amigo o caralho ô camarada. Ele é teu oponente. Tá meu saco de pancada. Saco de pancada. Caralho. Eu acho que o Spire agora fala. Parceiro. Eu não vim aqui pra fazer brinde. Você acabou de morrer pra versão do Adonis Creed. Ele falou que a laranja mecânica sabe que esse cara aqui é arregaço. Ele tentou buscar a metade da laranja mas essa laranja volta seu bagaço. Tá ligado que eu vou te moer no momento você não se identifica. E agora deixa só o bagaço porque você é tipo uma mexerica. E você sabe que ele é freguês. Ele é tipo um carrossel holandês. Mas esse carrossel que é holandês vai morrer pa samurá japonês. Porque ele é tipo o chamuel e nunca rima num instrumental. Escreve o meu nome no seu tênis. Eu escrevo na história do nacional. Fazer o caso do seu fim. O nome é resposta pra ele. Nunca pra mim. Você falando isso. Mas eu trilho o caminho. Carrossel holandês. Eu me sinto Robin. Puxo pra esquerda e dou um tchauzinho. Sempre apresento toda essa resposta. Pois eu vejo que você é fraco. Pois você não passa de um bosta. Por isso com os versos me sinto mais verdadeiro. Eu piso no Apolo. Pisar em merda é dinheiro. Eu não sou merda. Sou um MC forte. Ele falou que é o Robin da Holanda. Mas eu lembro até do Abote. Você pode ser o Robin. Vai pra puta que pariu. Foda-se a Holanda. Isso daqui é Brasil. Isso daqui é Brasil. Eu me sinto sombrio. Por isso eu tô vulguedo. Isso aqui é Brasil. Eu tô piquitoreto. Doreto. Não se esqueça o tempo. Baby eu sou o homem de preto. Rosa ideia. Nem encaixa no beat. E que eu saiba o homem de preto. É um filme do Will Smith. Esse cara é um cabeça de magre. Sabe que ele não faz um milagre. Mas o Apolo que é o Will Smith. A procura da felicidade. Bom. Eu jogo minhas cartas na mesa. A realidade é que o Apolo Playstation 2, mano. Tava muito on, mano. Ele tava muito on. Ele perdeu por um detalhe. Um detalhe, mano. A procura da felicidade. Mas vai perdendo a tristeza. Realmente o Jason te assassina. O Apolo e o Will Smith. Tá de falta o Melandina. Me falta o Melandina. Mas em cima do palco. Tá me sobrando rima. Tipo o filho do Will Smith. Eu tô causando revolta. Tira casaco, bota casaco. O Karate Kid aqui tá de volta. Ei, ei. O Karate Kid tá de volta. E mostra sua revolta. A volta da reviravolta que bate na porta. Por isso, com os versos eu vejo que tu é leigo. O Will Smith e o Jason. E o branco quer virar preto. Muito marido pra essa batalha. Então vamos começar. Essa é a hora de eu te exterminar. Falou que eu fico cego. Você pode crer. Aqui é a área de acessibilidade. Os cegos têm mais visão que você. Deixa eu falar. Sabe? O 90 vem finalizar. Então faça na Libras que eu falo pra tu. Esse MC. Isso que eu faço. Sabe o Matheus e palhaço. Tá ligado que eu te caço. Infelizmente, aqui vai ser o seu último passo. Ele falou que vai tirar logo o meu dente. Tudo bem, isso vai poder ser verdade. Então me chame de ir tirar dentes. Eu morro na praça, mas pegando a liberdade. Isso aqui é referência. Você tá exterminado. Aventa, mandou muito. Tá amarrado. Eu sou do Espírito Santo. Mas o 90 rimando parece endemoniado. Tá achando que é o molecote? Aqui eu tô rimando. Tu tá ligado? Que agora eu tô observando. Um tempo atrás, enquanto tu brigava com um adulto. Eu tava fazendo história que não via adulto. Respeita e aceita. Aí molecote, que se foda. Você e sua peita. Dane-se você e seus cortes do TikTok. Desde 2000 e Douglas Dick, BH é o Hip Hop. Mas não liga, é pra nada. E é por isso que eu faço a improvisada. O Samuel abriu o portal. O menor entrou, eu sou campeão nacional. Porra! Tá tirando. E é por isso que agora tá observando. Eu vou te bater. Não tem pra onde correr. E depois dessa surra, eu chamo o irmão pra defender. Caralho! Tá achando que é quem? E é por isso que agora é que eu vou além. Realmente eu sou underground. Entendeu, delineado, o que é rap de verdade? Levantando. Sabe por que, amiga? Eu vou matar. Obrigado, vai embora, japonês. Arigato, sayonara. Aê! Muito obrigado. Eu preciso viver isso fora do meu estado. Pra mostrar que hoje eu sou verdadeiro. Ano passado foi o Rio de Janel. Hoje é o W de Janeiro. Ano passado veio o Rio de Janel e ele veio a me ganhar. Isso aí eu posso concordar. Esse ano eu vim pro Nacional, pro Neo eu cobrar. Mas ele mandou o filho dele para apanhar no lugar. Aê! Eu vou te matar nessa praça. Sarigato, sayonara. Cê tá de graça. Eu sou baiano e eu vim da praça. Não é sayonara. É vá tomar no cu, seu filho da desgraça. Arrombado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Esse pouco é minha vida. Você sabe que aqui eu tô na batida. Eu já rimei com ele duas vezes, esse é o terceiro. Ele me ganhou nas duas, mas não foi verdadeiro. Hoje é a vingança dos parceiros. Porque você tá longe da bonella do Rio de Janeiro. Pra WL, sinto muito, mas aqui tu se fudeu. Hoje o campeão sou eu. Contra mim, esse comédia perdeu. A partir de hoje, nunca mais o Alain me confirma no Coliseu. Mas tudo bem, ele não vai mandar mal. Ele vai tomar um pau. O Japão no instrumental. Veio pra Matelipique Rugal. Aqui o príncipe do Coliseu. E aqui o campeão nacional. Vai perder pra mim. É um hip-hop. E ele falou até que ele era um super choque. Você vai perder, essa é a verdade. Perdeu o nacional. Toma um choque de realidade. Pra você ver que sua rima, ela é óbvia. Japão veio com aquele freestyle tipo ópia. Porque cê sabe que sua rima é óbvia. Ele é um super choque, eu tenho energia própria. Eu sei que aqui, ele não é verdadeiro. Vai tomar dois a zero e perder sem terceiro. Contra a Meli, não foi verdadeiro. Hoje eu faço super choque, chorando pro bueiro. Bora ver se vai ser dois a zero. Vamos fazer uma comparação. Pra ver se realmente esse cara vai ser campeão. O Vinicão seria até o Cruzeiro. Porque ele tá carregando a tradição. O Douglas Jim seria o Atlético Mineiro. Porque ele representa todo o povão. E aonde o Martezinho entra nessa questão? Eu perguntei e fiz essa intuição. Aí eu lembrei que ele é o América Mineiro. Porque nasceu pra ser segunda divisão. Essa rima foi muito foda. Mas também cavou a cova do Apollo Play, mano. Infelizmente. Tá ruim eu falar do meu título. Tenho o que falar. Sim, eu tenho o meu currículo. Quando eu falo da Red Bull, ele fala que é decorada. Quando fala que é campeão do aniversário, aí eu não posso tá falando nada. É desse jeito que eu começo. Vou botando minha rima. E eu nunca me estresso. Você me compara com outros. Cruzeu o Vinistão. Vinistão e Deus pra mim tão igualzinho o Jim. Comigo e com eles uma comparação. Sinceramente você tá buscando. Falou do Jim, falou do Vinistão. Pra pavimentar a estrada que nós tá pisando. Cruzeiro e Atlético. Eu solto a voz. Um ganha a liberta, o outro ganha a sula. PH é nóis. Tá entendendo? O Martezinho que chega. E tá desenvolvendo. Ganhando com meu título. Que eu ganhei sozinho. E você que garante com um. Que cê foi carregado por dois amiguinhos. Aí. Máximo respeito. Sei que você representa o povo mineiro. Mas pra ser campeão nacional. Tem que representar o Brasil inteiro. Eles falaram sobre o time. Mas cê sabe aqui não se esqueça. Sua rima não vale um cungalo na cabeça. Tá ligado que é? Desse jeito que o Apolo já faz. Umas rimas que tão trazendo muito peso. Pra ser terra aqui de Minas Gerais. Eu sei que ele é o MC da casa. Mas sabe que ele pede pra mim. O que o Cesar fez com o Drizzi. O Apolo faz com o Martizinho. Não, ele não vai fazer não. Porque o que ele tinha de sobra. De falta de improvisação. Que é baba-obo de gala e cruzeiro. Por isso eu tô no empalo. Vai tomar no seu cu. Você torce pro São Paulo. Vem multidão. Partizinho que chega e faz a improvisação. É galinha, eu sou verdadeiro. Eu sou galo e essa galinha não cisca no meu terreiro. Eu não galinha não vai cisca no terreiro. Que atleticando é esse que fala que tem título pro Cruzeiro. De palhaçada. Pra mim sua rima é fraca. Eu sou São Paulino. Melhor do que ser um vira-casaca. Mas quem tava babando o ovo era você. E por esse motivo que cê vai se fuder. Antes de ser MC eu já era bem sagaz. E antes de ser atlético eu sou Minas Gerais. Malandro, cê é malandro. Esse cara ele tá de cinismo. Sabe que isso não é vitimismo. Viu que tava desesperado e apertou pro botão do regionalismo. Mas cê sabe meu mano, os homens fizeram os mapas. E aqui eu tô com os meus. E aquilo que os homens criaram não vai interferir no propósito de Deus. Reclamando de regionalismo. Tá estampado na sua cara o egocentrismo. Mas cê vai perder pro Martezinho. Reclamou de regionalismo. A sua temporada da aldeia você fez inteira assim. Aí ele veio com duas rimas decoradas. Mandou rima de outro cara. E veio fala da batalha da minha quebrada. Eu fico feliz pelo Martezinho. Mas mano, dá uma dor também de assistir né mano. Saudade parceiro. Aqui você não tá ponto pra briga. Foda-se a aldeia, isso é BH. Eu rimo igual TV Tribo. Lá nas antigas. A aldeia tomando de moradores. E rimando eu sou letal. Matar o favorito. Hoje é sensação sensacional. O Martezinho predomina. Matei o favorito. O título fica em Minas. Ai menor. Eu tô pronto pro confronto. Por esse motivo que eu te desmonto. Você é o menor. Eu vou explicar pra cena. É porque depois da semi. Você é o menor dos meus problemas. Todo mundo. É porque eu tô na pista. Mato esse falso artista. Você ficou como o quarto. E eu como finalista. Eu faço de improvisação. E tudo se denomina a minha construção. Eu cheguei tão longe. Não paro aqui não. Se eu cheguei até aqui. Hoje eu vou ser campeão. Essa que é a fita. Meu 100%. Por isso que eu nunca paro no momento. Por isso que o Martez predomina. Na semi eu me sinto Venom. É época cardificina. Eu vou matar um por um. Meu freestyle é incomum. Por isso você nem me viu. Uma, duas, três, quatro kills. É mais uma que tá faltando pra eu ganhar 40 mil. Levanta a sua mão. Ganhei o estadual e consegui a vantagem. Já o Martezinho é o rei da repescagem. Não ganha nada. Já tá comum. Clichê é o argumento da repescagem. Você é um MC que é sem bagagem. Eu era peixe pequeno nadando no coral. Mas voltei na repescagem como um monstro abissal. Essa que é a fita me fortaleceu. E por esse motivo que você perdeu. Ele tá procurando abrigo. O Cesar me pediu pra te botar de volta lá no castigo. Eu voltei pra confrentizar. E é por esse motivo que eu vou te pisar. Minas, te respeita? Pra mim tá tudo bem. É uma casa de hip hop e respeita pra quem tem. Você pode ser respeitado. Mas contra mim eu juro vai ser amassado. O Marte predomina. Te amassa em qualquer zona. O peixe tá repescagem na dor do Rio Amazona. Que ironia. Né não? Tudo que eu faço é de improvisação. Ele é o menor. Menor MC do Free. Menor em tamanho. Mas te faltou a fé de Davi. É o fim da escala. O Guilherme aí mandou pra nós. Cante, você... Escala 6x1 eu prospero. Te bato em todo dia da semana. Minha escala é 7x0. Por isso vai perder. Ele vai... Escala 7x0. Isso é bate e volta é fato. Isso aqui é bate e volta. A escala é 4x4. Na moral. A sua carreira inteira. Você tá rimando mal. Minha carreira inteira. Eu tô rimando mal. É a quarta vez seguida que eu cheguei no nacional. É como que eu tô rimando mal. Se no Brasil eu sou o único que ganhou cota estadual. Eu sou o 90, eu ganho tudo. Minha carteira também é cheia. Aí, meu Deus, olha só que hipocrisia. Sua carteira tá cheia. Sua mente tá vazia. Sua carteira tá cheia. Vá pra puta que pariu. A minha também vai tá. Eu ganhei 40 mil. Sempre que o Martezinho não sabe o que atacar. Ele olha pra vocês. Eu sou de BH. Parece um prefeito. Ele se opõe. Pede o voto do povo para abandonar depois. E aí, você vai ver que o Japão é verdadeiro. Eu sou baiano e também do Rio de Janeiro. Eu sou pernambucano, eu sou mineiro. Não ganha quem é de BH. O Japão é do Brasil inteiro. Pra você ver que sua rima não é flutua. Eu tô nessa cultura e ela não é sua. Mas a saga continua. Mas a saga continua. Porque a família nunca foi de BH. E pra matar esse cara entendeu nada. É a quarta seguida no nacional do japa. Você só vem com decorada. Eu venho tanto para cá que parece que eu sou MC da casa. Teve gente que me vaiou, mas eu não vou xingar. Eu não vou reclamar e nem vou criticar. Pois geral sempre veio a me apoiar. E os que me vaiou, certeza que não representam BH. Eu chego aqui na viagem. Papo reto, eu vou bater nele sem sacanagem. Eu tenho capacidade. Porque eu vim aqui pro estado alto e veio pela repescagem. Segunda vez que ele vem, na moral. Martezinho vai tomar um pau. Nunca ganhou um estadual e tá no nacional. É o Corinthians perdendo a Libertador e o Mundial. Mano, papo reto, se fogue. O japa vem matar no beat do Detroit. Quer ganhar um nacional, você se pode. A família de rua vai ter que fazê-la no Discord. Porque aqui você não ganha na moral. Hoje ele vai tomar um pau. Pro verdadeiro campeão espiritual. O Discord não sente emoção espiritual. Papo reto, eu vou falar que você é um pivete. Pra mim você é um cabra da peste. Eu sou o monstro do Nordeste. E esse monstro abissão, vocês não encontram na Praça Sede. Falou da repescagem achando que ia me atingir. Isso não é problema, eu me mantenho em MC. Depois dessa, você vai passar mal. Alves também veio pela repescagem. É campeão nacional. Não é diferente. Por isso que eu chego e descarrego o pente. Eu faço a rima improvisada. Ele tá falando da minha vez que na sua não falou nada. É, sou cabuloso. Demonstro o seu MC que é mais periculoso. Repescagem e Discord. Pode isso de novo. Sua conexão Wi-Fi. Minha conexão é com o povo. O quê? Tá me entendendo? Não tem problema, pai. Eu vou seguir batendo. O Marte é o MC que deságua. Eu vim pela repescagem. Mas só as rimas que acabam. Se o seu Wi-Fi desaba. Martes e no segundo só tomou porrada. Além de decorada, ele mandou gaguejada. O terceiro é a última. Eu vou te ganhar de 3 a 0. Só para não restar dúvidas. Por quê? Não adianta cês ficar puto. Vou ganhar essa porra. É o meu intuito. Ele só vem no Discord e eu sinto muito. Os meninos ganham no Discord e os homens no viaduto. Ele veio pra reclamar. A minha história é agora eu vou explicar. Japa não reclama não na mão. Cara, mano, foda demais. Perder pro MC que é atemporal. Em 2017 eu comecei na instrumental. Em 2019 eu virei monstro do Underground. Em 2022 eu fiz a cena, eu passo a mão. Em 2024 eu sou campeão nacional. Pode crer, deu pra entender. Só faltou, ele vai responder. Hoje eu vou falar. Hoje eu sou tipo o SESI e vou calar sua panela de BH. Não, não, você não vai calar. O Marte Zing chega aqui pra te picotar. Reclama, reclama. Aqui no viaduto, seu lugar não é aqui. Ela não fala que eu te escuto. Papo reto, tá rimando nada. Ele não me responde, só manda decorada. Fala que eu te escuto, é vacilão. Tu é, não fala que eu te escuto. É rima que eu sou campeão. Não, não, você não é campeão. Porque o Marte Zing te parou na improvisação. Ficou na mesmice, vice, então se contente em ser vice, vice. Ele não me respondeu nenhuma. Cês tão vendo isso? É pra te faria alguma. Ele não sabe o que tá falando. Ganhei um nacional, reclama com o céu, sou o somano. É, eu sou sujeito homem. Licença, eu tô no microfone. Atropelei esse cone. Esse é que tomou o título do Chorão, foi do Manu Gomes. 3, 2, 1, vai. Marte Zing é o crime. E oi, molde, devolve o título para a Minas Gerais. Marte Zing, Marte Zing, vai. 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 Foda, 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 foda. Foda, 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 rimas brasileiras. Que isso, compilado brabo. Fiquei hipnotizado assistindo, mano. Que foda. Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Eu não lembro de um nacional, mano. Um nacional que não teve... São gente desconfirmados. Que não teve essa discussão de que tal cara ganhou, tal cara ganhou, tá ligado? Até o nacional do César deu a maior confusão. Até o nacional do César, os caras ficou que o Drizzi ganhou, o Drizzi ganhou, o nacional roubado, o nacional roubado, o nacional roubado. Isso não é de hoje, mano. Todo nacional acontece isso. Ano passado aconteceu isso. O ano que o Cid ganhou, aconteceu isso. Tá ligado? É... É complicado isso, mano. O negócio é não se apegar nisso e... Enfim, mano. O Marte Zing tá ali só pra rimar, né, mano? Vai fazer o quê? O cara vai... O que que o cara pode fazer? Ele tá ali pra rimar, mano. Ele tá ali pra rimar, tá caindo um hate monstro em cima do moleque. Igual caiu na KM, mano, no passado, enquanto eles tão ali só pra rimar, mano. Tá ligado? É... Eu acho, mano. Eu acho, de verdade, de todo meu coração, o Marte Zing sabe, mano. Quanto eu gosto desse... Ele sabe o quanto eu gosto dele, mano. Tá ligado? É... Pra mim, o Japa, ele foi, mano, superior nos primeiros dois rounds. E o Marte Zing acabou com ele no terceiro round, mano. Fato. Tá ligado? Isso é um fato, mano. Entendeu? Não adianta resumir o nacional inteiro do Marte Zing falando que ele... Ah, ele só ficou falando de BH. Não foi isso, mano. A batalha dele contra o Apolo... O Apolo puxou o assunto, mano. Entendeu? O Apolo puxou o assunto e ele foi ligeiro, mano. Vocês querem o quê? Que o MC que tá ali pra enfrentar o outro fala assim... Hum... O Apolo me deu uma brecha, mas quer saber? Não vou aproveitar, não. Vai ser um jogo muito sujo se eu me aproveitar. Caralho! Os MCs vão virar o quê, otário, agora? Não vai, mano. Não vai, mano. O MC tá ali pra aproveitar as brechas, tá ligado, mano? É... Pra mim, o Japa foi o MC da noite. Ele fez as melhores performances da noite, mano. E, infelizmente, o terceiro round, ele se apegou no 2x0, tá ligado? E isso acontece, mano. Eu já perdi várias batalhas por me apegar que foi 2x0 pra mim. E o terceiro round ficar desconcentrado. Ficar explicando rima e tudo mais. E isso aconteceu com o Japa, mano. O Japa tava com muito mais condições de ganhar o terceiro round do que o Martezinho. Só que ele ficou explicando que o Martezinho não responde rima. Que não sei o quê, que não sei o quê. E o Martezinho, mano, foi só se aproveitando, tá ligado? E, enfim, mano. O cara foi campeão nacional. Não dá pra tirar isso dele, tá ligado? Não dá pra tirar isso dele. Parabéns, Martezinho. Parabéns, Japa. Parabéns, Apolo. Parabéns, 90. Parabéns a todos os MCs que foram lá e fizeram um show, mano. Eu achei que foi um nacional fantástico, mano. Eu curti pra caralho.